Então, se você mostrar confiança, não é arrogância, não é nada disso. Às vezes o pessoal confunde muito, sabe? Mostra confiança. Posição. A orquestra vai. Se você, ah, se eu errar, vocês erram comigo, a orquestra não vai mais com você. Não adianta. Porque ela não se sente segura. Ela não vai sentir segurança. Tá bom? Tchau.